Música 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 Tente nos parecer Alguém especial Música 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 Eu tenho tanto a fazer O jeito é ouvir de mim A ouvir de mim Eu valendo esse mesmo O jeito é ouvir de mim Eu não sei o que é possível A minha vontade Mesmo que eu saiba fazer A minha vontade Eu não sei o que é possível Eu aceito Tchau, tchau. Tchau. Tchau.